Olá, boa noite. Crise econômica prejudica desempenho do agronegócio gaúcho. Anunciados novos nomes para a cúpula da segurança pública do Estado. Regiões com alta incidência de Aedes aegypti exigem atenção de turistas nas viagens de férias. Desvalorização da moeda brasileira frustra a expectativa de imigrantes senegaleses. E foi sancionada a lei que regulamenta os serviços de food trucks em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O agronegócio gaúcho também foi vítima da retração no país. Esse setor-chave da economia gaúcha perdeu quase 4 mil vagas de trabalho formais em 2015, segundo dados divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística. Houve também uma redução no valor exportado. Apesar de o volume de mercadorias enviado para o exterior ter crescido no ano passado. A queda no emprego formal mostra que o agronegócio não escapou dos efeitos da crise econômica. Em 2015, houve uma perda de 3.983 postos de trabalho. O setor que mais contribuiu para o resultado negativo foi o de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários. Foi um ano bastante difícil para esse setor, dado que a demanda nacional por bens de capital para a agricultura, para a expansão da produção, ela diminuiu. As condições de crédito, as expectativas deterioradas também pelo ambiente econômico, acabaram por afetar as vendas desse setor, principalmente para o mercado interno. O setor também foi o grande responsável pela queda de outro importante indicador. O valor das exportações do Estado apresentou redução de 6,1% no ano passado, totalizando 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O motivo é a queda dos preços nos mercados internacionais. O volume, nós aumentamos mais de 20% as nossas exportações, apesar do baixo preço das commodities no mercado internacional. Estamos falando de soja, de arroz, de milho, de trigo, de óleo, de farelo. Todas as carnes, elas tiveram queda no mercado internacional. Mesmo com a redução do valor das exportações, a Federação da Agricultura do Estado afirma que o resultado é positivo, pois houve um aumento do volume exportado, ao mesmo tempo em que o cenário é de desvalorização do real. A nossa receita em reais, ela foi bem maior do que a do ano de 2014, em razão da taxa de câmbio que compensou a queda nos preços internacionais. Já para 2016, a previsão não é otimista. As exportações vão ser afetadas pela instabilidade do câmbio e pela menor produtividade da safra de 2015. Mudanças na cúpula da segurança pública do Estado. Foram apresentados hoje os novos nomes do chefe da Polícia Civil e do subcomandante-geral da Brigada Militar. Segundo o Palácio Piratini, o objetivo é fortalecer o combate ao tráfico de drogas. O novo subcomandante da Brigada Militar é o coronel Andrei Silvio Dal Lago. Ele substitui Paulo Moacir Stocker dos Santos, que se aposentou e entra para a reserva. Já na Polícia Civil, quem assume é o delegado Emerson Vend, ex-denarque, no lugar de Guilherme Vondrassegue, que estava no cargo desde o último governo. Vantuir Jacini exaltou o ciclo encerrado de dois anos e disse que a mudança fortalece o enfrentamento ao tráfico de drogas, hoje associado a 70% dos crimes mais graves contra a vida e o patrimônio. É um ciclo que o chefe de polícia, o doutor Vondrassegue, policial experiente, realizou à frente da Polícia Civil, tem dois anos. Exatamente essa experiência e a excelência do trabalho dele, que foi levado ele a continuar nesse governo, que tem um ano. E o DENAR, com os recursos que tem, realizou um trabalho diferenciado. Daí porque foi buscado o delegado Emerson, para ele ampliar essa política de enfrentamento às drogas e aos crimes comércios. Emerson Vend assume conhecendo as dificuldades financeiras e de pessoal na Polícia Civil. Disse que vai usar a experiência no DENARC para motivar a corporação, que pode ter salários parcelados novamente este ano. A motivação, certamente, a gente vai procurar conversar. Primeiro, um aspecto de conversa, depois sim, vai procurar trabalhar outros aspectos, a questão de entrada de novos policiais, a questão de promoções, que é importante também, claro, dentro da devida possibilidade dos recursos do Estado. O objetivo é trabalhar em questões imediatas, procurando dar uma resposta imediata em determinados pontos focais. Sobre as aposentadorias e o déficit de 13 mil policiais militares, o secretário não deu prazo. Disse que assim que o orçamento permitir, o governo deve chamar os aprovados em concurso e não descartou, depois disto, a contratação de PMs temporários. O governo busca o equilíbrio orçamentário financeiro para ter condições de realizar o pagamento dos futuros policiais. Hoje, o governo ainda tem dificuldade em realizar o pagamento dos servidores que estão no exercício de seus cargos. Agora, as polícias continuarão trabalhando com o objetivo de levar a tranquilidade e a proteção à nossa sociedade. Feriadão de carnaval com menos mortes no trânsito. Entre as zero horas de sexta-feira e a meia-noite de ontem, 14 pessoas perderam a vida nas ruas e estradas gaúchas. 33% a menos do que no ano anterior. O balanço final da Operação Viagem Segura também aponta redução de 15% nos acidentes e de 8% no número de feridos. Sexta-feira de tempo firme e temperaturas altas na região metropolitana. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Dia ensolarado e quente também em Novo Hamburgo, onde a temperatura chega aos 33 graus. No litoral norte, os termômetros não devem passar dos 29 e o tempo fica parcialmente nubado em Tramandaí. E ainda nesta edição, você vai saber detalhes sobre a regulamentação da atividade dos food trucks em Porto Alegre. E depois do intervalo, a gente explica por que a alta do dólar está fazendo imigrantes senegaleses desistirem do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Tempo seco no norte do estado nesta sexta-feira. Na serra, a previsão é de sol com poucas nuvens e máxima de 29 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, tempo parcialmente nublado e tarde com temperaturas mais altas, na casa dos 32 graus. A máxima se repete em Ijuí, que vai ter um dia ensolarado e quente. Leão de garras afiadas. Com as novas regras para o Imposto de Renda 2016, agora é obrigatório informar o CPF de todos os dependentes acima de 14 anos, medida antes necessária, só a partir dos 16. Outra novidade é que os profissionais de saúde, odontologia e advocacia, que recebem pagamentos de pessoas físicas, vão ter que informar a receita ou CPF dos clientes. O prazo para a entrega da declaração vai do dia 1º de março até 29 de abril. A propagação dos vírus da dengue, chikungunya e principalmente da zika, exige atenção redobrada dos turistas, principalmente daqueles que visitam locais com maior incidência dessas doenças. O primeiro sinal de alerta é o surgimento de sintomas suspeitos. Hora de voltar à rotina e também de prestar atenção na saúde. É entre três dias e uma semana que começam a aparecer os sintomas, caso você tenha sido picado pelo mosquito da dengue, zika ou chikungunya. No corpo, febre, manchas avermelhadas no corpo, até onde eu sei, é isso aí. E se aparece, tem que ir para o posto de saúde? Com certeza, procurar recurso em seguida. Entre os três vírus, há diferença na intensidade da febre e também algumas variações específicas. No caso da dengue, é febre alta, dois no corpo, dois articulares, muito abatimento, muita prostração. Isso é o mais típico da dengue. No caso da chikungunya, nós temos muitas dores nas articulações. Elas, às vezes, até incham. E pode ser acompanhado de febre e cansaço. E na zika vírus, no caso da febre pelo zika vírus, daí o quadro chama mais atenção é as manchas no corpo, chamado exantema, que muitas vezes é pruriginoso, provoca coceira. E a febre é baixa ou nem existe. Mesmo sem saber qual é o vírus, o importante é logo procurar o serviço de saúde. Foi o que fez a dona Inês há 15 dias. Eu estou há mais de 10 dias, tive febre, tive dor, tive tudo que foi coisa e agora disse que não é dengue. Então eu estou esperando a médica me atender agora para me dizer o que eu vou fazer. O exame para dengue deu negativo, mas a suspeita já é definitiva para os serviços de vigilância. No momento então que o médico vai ter a suspeita clínica de dengue, chikungunya ou zika, ele vai fazer a notificação para a vigilância do seu município, vigilância ambiental. E a vigilância então vai fazer a visita, vai verificar a presença do mosquito, iluminar os criadores, fazer até bloqueio com a borrifação. E aí fazer também a verificação de outros casos semelhantes, no intuito de abafar, de não deixar o caso aumentar a proporção, não ter novos casos. Filas na busca por emprego com carteira assinada. Mais de 4 mil pessoas participaram de um mutirão realizado pelo Cine de Porto Alegre nesta quinta-feira. Teve até quem madrugou na fila para disputar as 2 mil vagas abertas para candidatos de nível fundamental e médio. Também foram oferecidas 40 vagas para cursos de qualificação profissional. Eles já enfrentaram o desafio de aprender um novo idioma, encontrar moradia, emprego, lidar com o preconceito. Agora os milhares de imigrantes senegaleses que vivem no Rio Grande do Sul também estão preocupados com as taxas de câmbio. É que com o dólar em alta, os reais ganhos aqui se transformam em menos dinheiro para ajudar as famílias que ficaram no Senegal. Muitos ainda aguardam oportunidade no Brasil, mas alguns já pensam em procurar outros países para trabalhar. Eles estão a 6 mil quilômetros de casa. O Senegal, com 14 milhões de habitantes, tem um intenso movimento migratório, resultado de décadas de baixa oferta de trabalho. O Brasil é um dos principais destinos dos senegaleses, segundo as Nações Unidas. No Rio Grande do Sul, são pelo menos 2.700 pessoas. Novo Hamburgo é uma das cidades gaúchas que abriga a comunidade senegalesa. Esse grupo conseguiu trabalho temporário. A história de Morfau é a de muitos conterrâneos. Não domina o português, está fora da sua área profissional e sente muita saudade de casa. Se eu tivesse dinheiro, eu voltava para o Senegal. Não vim para ficar, vim para ajudar minha família. O poder público e a iniciativa privada fecham parcerias para contratar imigrantes. Nessa obra, há trabalho por mais algum tempo. Dá oportunidade para os estrangeiros também, né? Então, a nossa ideia para a sequência da firma é botar aí 20% no quadro funcionário para pessoas eficientes e pessoas estrangeiras. Mas os imigrantes estão sentindo o peso da inflação em alta e a desvalorização do real. Para enviar dinheiro aos parentes no exterior, eles convertem o que ganham em dólar. O salário de cerca de mil reais, explica Ahmed, não cobre as despesas pessoais no Brasil, nem o sustento da filha de seis anos que ficou no Senegal. Em Porto Alegre, vivem pelo menos 500 senegaleses. O grupo criou uma associação para poder lidar com dificuldades em uma terra estrangeira. Agora, o que a entidade constata é um movimento inverso. A associação vem recebendo pedidos de retorno para a África ou para entrar em outro país da América Latina com condição econômica mais favorável. Infelizmente, talvez enrisque a vida dele até, em troca de esperança. Acho que o Brasil vai ser o lugar que ele vai conseguir viver, pelo menos a restante de vida dele. Infelizmente, perdendo essa esperança por causa da crise. A capital gaúcha deve abrir ainda este ano um centro de referência acolhida aos imigrantes e refugiados. A parceria entre município, estado e governo federal já foi assinada. Programas de inserção social e profissionalização a senegaleses, haitianos e outras populações que migraram para o Brasil nos últimos anos, podem tirar muitos deles da situação de subemprego. E a Cruz Vermelha brasileira está distribuindo 1.700 cestas básicas para quem foi atingido pelas enchentes do ano passado, aqui no Rio Grande do Sul. Metade é destinada ao interior do estado. As outras estão sendo entregues a moradores da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. 850 cestas básicas estão sendo entregues no Centro Social Marista Aparecida das Águas. A Ilha Grande dos Marinheiros foi um dos locais mais atingidos pelos temporais e enchentes de 2015. A maioria dos moradores tenta até hoje reestruturar suas vidas. A gente perdeu muita coisa de casa, arrebentou-lhe partes móveis que tinham, já estava velhinho. A gente está acostumado, um ajuda o outro aqui, né? Na enchente que a gente pode fazer, a gente faz, né? E uma cesta básica sempre ajuda? Sempre ajuda bastante, a gente, por mais pouco que seja, sempre ajuda, tudo ajuda, né? As cestas básicas foram doadas à Cruz Vermelha brasileira, que contou com o auxílio do Exército na distribuição. Foram feitas doações para a nossa filial de Santa Catarina, para Minas Gerais foi doado água para o município de Mariana e para nós vieram essas cestas básicas. E nós aqui na Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, aceitamos doações. É só que se faça o contato com o nosso telefone 3311 5140 ou pessoalmente na Avenida Independência 993. As outras 850 cestas básicas vão ser distribuídas nas filiais da Cruz Vermelha brasileira em Santa Maria, Rio Grande, São Leopoldo, Santa Rosa e Santo Ângelo. Mais de 4 mil toneladas de lixo foram recolhidas das ruas de Porto Alegre após o forte temporal que atingiu a cidade há 13 dias. A Prefeitura estima que 90% do entulho já tenha sido retirado. Com o fim da limpeza nas ruas, o foco passa a ser a remoção das árvores que caíram nos parques e praças. A Força Tarefa, responsável pelo trabalho, conta com 1.200 profissionais que fazem hora extra para agilizar o serviço. Amanhã, o calorão continua no oeste do estado. Em Uruguaiana, o sol brilha forte e os termômetros alcançam os 35 graus. A temperatura vai ser a mesma em São Borja, mas por lá tem chance de chuva entre a tarde e a noite. Já em Alegrete, tempo firme com poucas nuvens. À tarde, faz calor de 36 graus. E assista depois do intervalo. Sancionada a lei que regulamenta a atividade dos food trucks em Porto Alegre. Regras que você vai conhecer em instantes. 50 metros de distância de estabelecimentos comerciais. Sexta-feira de sol e calor na região central. Em Santa Cruz do Sul, mais uma vez, os termômetros passam dos 30 graus. Em Santa Maria, céu claro e tarde é abafada, com máxima de 34. Em Cachoeira do Sul, tem previsão de névoa ao amanhecer. Mas o sol não demora a aparecer e a temperatura atinge os 33 graus. Deve ser concluído ainda hoje o trabalho de resgate do Cisne Branco, que virou com o temporal que atingiu Porto Alegre no fim de janeiro. O barco foi desvirado na segunda e nesta manhã começou o bombeamento de água para fora da embarcação. Isso vai permitir que ela alcance o nível do Guaíba e possa ser suspensa com mais facilidade para o serviço de reparo. O custo é estimado em quase um milhão de reais. Foi sancionada hoje em Porto Alegre a lei que regula o funcionamento dos chamados food trucks. São aqueles caminhõezinhos que vendem refeições na rua. A medida altera a legislação que trata do licenciamento do comércio ambulante e institui a atividade de gastronomia itinerante. Os food trucks vão ficar em locais pré-estabelecidos, obedecendo a rodízios e leis de trânsito. Segundo a proposta, os proprietários de food trucks devem ser fiscalizados pela Secretaria da Indústria e Comércio e pela Vigilância Sanitária e fazer um curso sobre manipulação de alimentos. Além disso, os veículos deverão ficar a pelo menos 80 metros de distância de estabelecimentos comerciais de refeição e escolas e não poderão vender cachorro-quente, pipoca ou churros para não prejudicar os ambulantes. De acordo com a Associação Porto Alegrense de Food Trucks, há 20 associados cadastrados, mas a projeção é de que a capital já tenha cerca de 40 veículos. Nós temos agora 90 dias para trabalhar na regulamentação técnica da lei, que isso sim é o que vai dar, definir os fatores chaves de viabilidade, de regramento, tudo para que possa acontecer, mas foi um passo fundamental, muito importante e que mais do que os proprietários, a Associação de Food Trucks estavam desejando, nós percebemos ao atendimento do cidadão porto-alegrense que era um desejo do cidadão de Porto Alegre. Áureo vem de lanches há mais de 30 anos. Antes, trabalhava em um trailer próximo ao estádio Beira Rio. Há pouco mais de três meses, decidiu mudar para a gastronomia itinerante. Agora, daqui uns dias mais, nós vamos poder dizer, estamos na rua, tal lugar, para os nossos clientes, as pessoas que querem comer um lanche ou ir nos Food Trucks, que tem vários, aí o pessoal vai saber onde a gente vai estar. Daqui uns dias mais, estamos na rua aí trabalhando. A lei proíbe o estacionamento em frente a casas noturnas e estabelece limites para a circulação em algumas áreas, como na Cidade Baixa, por exemplo. Outras restrições devem ser definidas pela Prefeitura nos próximos 90 dias. O mesmo grupo que elaborou a lei, nós vamos elaborar o decreto. Esse é o nosso compromisso. Não será um decreto feito com as portas fechadas. Nós vamos continuar construindo a regulamentação com as mesmas entidades que construiu a lei. Para quê? Para que, ao fim e ao cabo, nós possamos realmente estipular os melhores locais possíveis para a atividade. O número de licenças e as normas de segurança contra incêndios também serão analisados pelo grupo de trabalho. As sanções já estão definidas e variam conforme a infração. As multas vão de R$ 182 a R$ 1.800. Amanhã, o sol predomina no sul do estado. Na campanha, tempo firme e calor de 34 graus no município de Bagé. Em Pelota, céu claro e máxima que pode chegar aos 33. O dia vai ser de sol e calor também para os veranistas do litoral sul. À tarde, os termômetros alcançam os 31 graus em Rio Grande. Produzir e compartilhar alimentos orgânicos entre vizinhos. O exemplo de consciência ambiental e economia solidária vem de um projeto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E quem nos mostra como funciona a iniciativa é a Ux TV, nossa parceira na região. Plantar, cultivar, colher e, no final, compartilhar. Verbos que combinam com 6 hectares de plantação que envolvem 60 famílias. Ficou curioso para saber onde fica? Bairro Vila IP, zona norte de Caxias do Sul. Uma horta comunitária que fica no meio do bairro, entre casas e carros. É uma feira a céu aberto e, melhor, sem nenhuma gota de veneno, 100% orgânico. Para mim, ela surgiu porque eu trabalhei em uma empresa muito grande com produtos agrotóxicos e sofri uma intoxicação no fígado. Fui ao médico e aí ele me incentivou a me alimentar com produtos sem agrotóxicos. A horta comunitária existe desde 2007. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Eletro-Sul. Tudo começou pela necessidade de ocupar esse espaço. A Eletro-Sul tem essa rede aqui e ela também com interesse. Esses espaços ocupados. O município procurando fazer o seu trabalho social. E então uniu esses dois pensamentos. Aqui, cada família tem o seu canteiro. Mas todo mundo compartilha. E não é só alimentos, não. Compartilha conhecimento, histórias de vida, iguais à de Maria de Lourdes. É que a gente morava num lugar onde a gente era bem pobre, né? Não tinha água, não tinha luz, água encanada, luz, nada disso. E daí, carne era só quando tinha visita. Mas a gente em si, a gente era vegetariano normal. Porque a gente plantava tudo, colhia. Plantar e colher o próprio alimento e poder compartilhar. Isso também é algo presente na casa da Cláudia e do Zé. Desde 1987, essa horta aqui é compartilhada entre os vizinhos. Um compartilhar que já virou um hábito. É uma floresta, é um bosque encantado, que é a ideia que eu quero passar para as pessoas. Compartilhar é a própria, nós chamamos assim, universidade aberta, né? É no compartilhar, na roda, nesse troca-troca de informações, que a gente constrói a informação. O compartilhar é a raiz da sabedoria. Muito legal a iniciativa. E nós voltamos amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho